Música Olá pessoas, nós temos cabides vazios por aqui, vamos botar pra cá Enfim, vídeo diferente, vídeo novo aqui no canal, totalmente, totalmente, completamente diferente E eu tive essa ideia, porque os vídeos de looks aqui no canal estão fazendo o maior sucesso E por isso eu resolvi, tive essa ideia de colocar um valor pra fazer um X número de looks Pra faculdade, né, que é o foco dos meus looks aqui no canal Lá no Instagram eu faço vídeos de looks pra outras ocasiões Faço aqueles videozinhos rapidinhos que as pessoas trocam de roupa Então lá no meu Instagram tem vários, vários, vários desses vídeos Então se você gosta desse tipo de vídeo, vai lá no meu Instagram e me segue ArrobaJupados, tá? Fica a dica Mas hoje, o que aconteceu? Conversando com a minha mãe, eu vi aqueles vídeos de desafios de 50 reais na papelaria Daí eu falei, nossa, looks para faculdade, né Podia fazer um desafio de looks pra faculdade Só que o que acontece? Calça, que no caso é o que a gente tem que usar nas faculdades da área da saúde É caro demais, é muito caro Então eu resolvi botar esse valor pra 200 reais Por causa das calças E eu resolvi que eu ia comprar no shopping O que torna tudo mais difícil Porque no shopping é caro É bem mais caro do que comprar no centro Ou você comprar em São Paulo Se eu fosse pra São Paulo fazer esse desafio Lá no, tipo, no Bras ou alguma coisa desse gênero Tipo, com certeza eu ia comprar muito mais Mas eu moro numa cidade que não é uma cidade muito grande Que não é uma cidade de comércio E resolvi fazer isso no shopping Então eu consegui montar com em torno de 210 reais Seis looks E eu acho que foi super bom Porque eu consegui comprar duas calças Duas, tá? E hoje eu vou mostrar todas as peças pra vocês E depois eu vou montar os looks com algumas ideias de acessórios e sapato Pra vocês tenham, assim, se inspirarem E vou dar agora no início do vídeo já também algumas dicas pra essas compras Uma primeira coisa quando você vai comprar Quando você tem o objetivo de comprar coisas para ir para a faculdade Roupas para a faculdade O que você tem que pensar? Primeiro, no que você já tem no seu armário Talvez até olhar as suas roupas antes de sair de casa pra fazer suas compras Por quê? Você vai querer comprar coisas que combinem com o que você já tem Pra você ter a possibilidade de usar essa roupa, essas coisas de maneiras diferentes Segunda coisa Que você tem que pensar quando você for comprar Compre cores fáceis de combinar com outras Não precisa necessariamente comprar branco e preto Mas compre cores que sejam fáceis de combinar Caravinho, verde escuro, rosinha São cores que são fáceis de combinar com outras cores E compre peças que sejam versáteis, né? Tipo, às vezes, muita estampa Ou uma coisa muito diferente Fica difícil de você usar várias vezes Sem parecer que você está sempre com a mesma roupa Então, porque faculdade você vai todo dia ter que escolher uma roupinha, né? Não tem uniforme pra ajudar a gente naquele momento Então, eu vou mostrar agora pra vocês as peças que eu comprei Vou falar os valores e depois eu vou montar os looks pra vocês verem como ficou super legal Então, o primeiro lugar que eu fui, gente, é um lugar que eu sempre ia há um tempo atrás E eu quero voltar aí, porque eu achei muita coisa linda Principalmente de inverno Então, logo, provavelmente eu vou lá de novo fazer umas comprinhas de inverno Agora eu fiquei focada nas minhas compras do desafio, né? A primeira coisa que eu comprei foi esse croppedzinho meia manga Eu achei super bom, porque a faculdade tem muito ar-condicionado Então, é útil meia manga E, ó, básico, super coringa Só que, olha só que bonitinho Ele tem esse detalhe das trancinhas aqui em cima E é mais curtinho, então, também dá uma modeladinha no corpo E é o preço, R$39,90 Aonde? Na Havan, tá, gente? Comprei a maioria das peças lá na Havan Eu fui no Shopping Garden aqui em Joinville Então, fui na Havan lá do Shopping Garden, tá? E aí, ó Segunda peça, agora tá entrando em inverninho também Então, é... Essa aqui, essa básica Eu paguei R$29,90 E nove, então, R$30 Ó Bem basiquinha, mas é uma cor mais forte Vocês já podem ver que, tipo, já é diferente, né? Já dá um lookzinho diferente Mas dá pra combinar Com muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas mesmo Né? Então, mais uma peça A outra peça É esta camiseta Que eu achei essa frase a minha cara E é uma camiseta branca super de boas E o preço é R$39,90 E ela é mais larguinha E também mais curtinha Mas isso dá, tipo, muita... Versatilidade pra ela, né? Você pode dobrar as mangas Fazer ela ficar mais estilosinha Pode fazer um nozinho Pode botar pra dentro da calça Pode deixar soltinha Como ela é mais curta Então, tem muitas opções Pra você usar essa camiseta E, é... Comprei lá na Havan também Essa calça Que custou R$39,99 Então, R$40 Esta calça preta Ela é mais larguinha E eu amei a modelagem dela no corpo Porque ela me lembrou muito aquelas calças Que a gente vê no Instagram Nas gringas, sabe? Nas europeias Que elas usam umas calças mais larguinhas e curtas Que são um pouquinho mais largas no quadril E mais justinhas na canela Então, me lembrou muito Esse estilo de calça europeu Então, eu fiquei, tipo... Impactadíssima Na hora que eu experimentei Falei, não Essa vai super Porque o preço está maravilhoso Ela é um tecido super gostosinho Confortável E é preta E, tipo... O preço está muito bom E aí, eu precisava achar mais uma calça Tipo... Eu já tinha pensado, na verdade Em pegar uma peça de cada loja E fazer um mix Pra fazer esse desafio Mas eu fui na Havan E achei tantas opções boas E eu estava dentro do shopping E daí, eu falei Não, então tá Então, agora a última peça Eu vou em outra loja Pra mostrar que não é só na Havan Que dá pra você comprar roupa barata, né? Porque tem muitos lugares que não tem Havan Apesar da Havan estar, tipo... Aí, por tudo Mas, enfim Eu fui numa loja chamada Pop Me Que é uma rede de lojas também Mas eu não sei exatamente onde tem Eu sei que tem em Balneário Camboriú E abriu aqui em Joinville No Shopping Garden E eu achei esta calça jeans Que tem uma lavagem bem linda E não é escura, né? Porque como eu já tinha comprado Uma calça preta E eu achei ela Cadê o preço? R$59,90 Gente, preço maravilhoso R$59,90 Numa calça jeans Vamos combinar Que é um preço super bom Principalmente pra shopping E pra uma cidade Que não é uma cidade gigantesca Onde você acha Tipo, roupa super barata Assim, tão fácil Então, ó Calça E calça não é um troço barato Gente, eu não entendo Por que calça é tão caro Mas tudo bem E ela é skin E a modelagem fica super bonita No corpo Então, somando aí Eu vou botar Quanto deu o valor total Aqui na tela Porque eu não fiz a soma Total, total Tipo, com centavos Eu vou fazer E vou colocar aqui na tela Pra vocês E esse foi o valor Que eu gastei E agora vamos montar Os looks Que é a parte mais Divertida Deste vídeo Vamos lá E agora 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 vamos lá Até o próximo vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever aqui no canal E deixar um comentário Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí